Um lugar muito frequentado, então ali a gente sinaliza Quando já está chegando perto e a gente sabe Que é um tiro forte, não vai parar no caminho A gente põe em um tempo E o tempo é muito relativo, a distância não E o muito importante é Ter a tabuleta com o nome do atrativo Porque muitas vezes você está fazendo a trilha Você passa do atrativo e não sabe que chegou Então a nossa regra de sinalização é essa Você sinalizou com a tabuleta Mostrando onde é o atrativo Tem que ter a placa do atrativo lá Dizendo, ó, você chegou E dali você volta Entendeu? Aqui algumas colocadas Essas que são aqui na Serra da Carioca No trecho ali de Jequitibá Essas placas já foram recolocadas Não é a primeira vez Aquela ali da Cachoeira da Laje Ainda não, ainda continua Mas essas aqui Já foram furtadas A gente já recolocou Essa aqui também A gente coloca sempre de saída E aí sinaliza com a base preta e a pegada branca O trecho que mais tem vandalismo no Parque Nacional da Tijuca De sinalização é ali em torno das Cachoeiras do Horto Trecho 16 Que ali é um trecho basicamente composto por cachoeiristas São as pessoas que vão para aquele... Fora o trecho 1, né? O trecho 1 que é o concorso O trecho 1 é colocar placa e daqui a uma semana não tem mais No Tijuca é o que mais tira ali no Horto Porque ali é... É o trecho 1, é Barra de Guaratiba Grumaria Que ela vira lenha Vira tudo E na Tijuca, como esse trecho geralmente são pessoas Na maioria nem é muito gente que faz trilha São pessoas que vão mais para tomar banho Não são pessoas muito descaminhadas Então eles acabam tirando as placas, né? Eles acham... Vira souvenir Alguns acham que tirando Ninguém vai chegar lá Ainda mais, pô, hoje em dia com o Instagram Com o Wikiloc Não tem como se esconder mais em nenhum lugar hoje em dia Mas a ideia era tão escaleosa na verdade Até porque o banner que você colocou ali É trazer esse pessoal, Patrinha Exato É aumentar o movimento Acho que a consciência vai no tempo Entendeu? Isso aí é o início que acontece aqui E como o Felipe falou Acontece em casa do lixo, né? É, olha, por exemplo Essa coisa do lixo A gente começou a fazer um multirão de limpeza 20 anos atrás Todo mundo chamava a gente de louco Pô, vocês são malucos ficarem catando lixo todo louco Mas a gente insistiu, 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 insistiu Hoje em dia você quase não vê lixo Na trilha Funcionou As pessoas foram evoluindo Foram crescendo Foram vendo E melhorou muito Eu vejo muito ali na terra Da forma de caçador ainda, né? Tem muito De manhã É, mas diminuiu muito Melhorou Hoje não é mais problema A coisa de lixo na trilha O lixo na trilha você encontra Se chega num local que tem oferenda religiosa Ele tem lixo Porque eles vão Eles põem a oferenda Se for uma oferenda grande Geralmente eles vão E ainda fazem o lanche lá E aí fica a garrafa pet Fica quentinha Fica o papel Isso acontece Mas de caminhante Mesmo trilheiro Olha, é muito pouco É, é muito pouco Além dessa questão Vocês têm encontrado Pessoas que foram até Mudar a viação da placa? Não Nunca encontrei não Já encontrei E corrida de trilha tem Mas na Não Até porque Eu faço mudar Não Eu sou mal intencionado Mas se o cara mudar Nunca Mas se o cara for mudar aqui Não, não sei Só se ele tirar E colocar em outra As placas As placas acontecem Um fenômeno muito interessante Não sempre Mas é um fenômeno muito interessante O cara vê essa placa Arranca a placa Aí Tomava E lá E levava a placa Andou 100 150 metros E joga No meio No meio No meio O cara arrancou E sequer levou pra casa Pra colocar em casa É Quando a gente Chega no local E não vê mais a placa A primeira coisa que a gente faz É procurar em volta Já procura Em volta 50% das vezes A gente encontra Ela tá lá E Muitas vezes também Ela tá quebrada Porque ele tenta arrancar E quebra Entendeu? Bom É Ah, importante As placas são colocadas Com prego de cobre Com prego de cobre Entendeu? A gente usa prego de cobre Por quê? Porque ele não enferruja Ele não cria ferida na árvore Entendeu? Vamos ver Aqui uma das placas de acesso Aqui na Transcarioca Que a gente fez Aí tem um problema Essa placa Essa placa Já mantém umas três vezes Furtam rapidamente E você já recebe A faixa de doação Dessas placas Essas placas A madeira Ela é Dorda pelo mosaico carioca Ele fornece as placas E a confecção Fazia as leias O WWF Banca pra gente Paga Irmã Vamos ver Você chegou a ver As placas Que o lugar Lá no Parnaso É que eu não sei Como é que o incentivo E nem Quanto o recurso São Por isso Eu não sei Para vocês Mas Aqui no Parnaso Nós faz Placas Píxias E elas são Todas pregadas E uma Veja Que vai Tirar Para no chão Então Acho que Isso até Facilitaria Para a terra Mas Eu não sei Com o incentivo Que vocês têm Para Não A gente Não Quer dizer O mourão Não é o ideal Se tivesse sempre O mourão Tivesse uma Uma base Para a gente Colocar as placas Mas a gente Não tem Grana para isso Não tem como Fazer ainda Então a gente Vai colocando Nas árvores No Parnaso A gente tem Condições O primo rico Bom Aqui Essas placas De PVC Tem até uma Aqui Elas são Usadas Geralmente No início De cada trecho Início Termos De trecho Então ela fala Aqui Mostra A distância Importante Por exemplo Essa placa Foi colocada No Parque Nacional Tijuca Tijuca Tem a logomarca Do parque Tem a logomarca Do ICMB Que é o órgão Federal Que está O Parque Nacional De Tijuca Em todas A gente coloca O mosaico Que é quem Organiza a bagunça Quem organiza As unidades De conservação A gente coloca O WWF Porque eles Gentilmente Doaram o dinheiro Para fazer as placas E eles foram Muito legais Porque eles Doaram Não pediram Nada em troca Falaram Não Se botar Nossa logomarca Já está De bom tamanho E aqui No caso O adotante Cada trecho Que tem o adotante A gente coloca A logomarca No adotante No caso aqui Eu É o Terra limpa Eu sou adotante Do trecho Esse vai No trecho Que eu adoto Nesse caso aqui É o INEA Essa placa Está dentro Do parque estadual Então é o INEA Parque estadual Da Pedra Branca Mosaico WWF E o adotante Do setor Aqui as placas Sendo colocadas Por voluntários A gente Alguns Já devem ter visto A gente andando Na trilha Com uma escada Comprida Andando para lá E para cá A gente leva a escada Aqui tem que colocar alto Se não colocar alto O pessoal leva Vamos ver aqui Aqui a gente colocando Aqui a cabelinha Mais focinha Que ajuda Também Aqui a gente experimentou Colocar Uma seta De PVC Que funciona Por exemplo Essa árvore Aqui ela descasca A tinta A tinta não pega E é um lugar Aqui tem uma Bifurcação Que é fácil E a raça Então a gente começou A usar Essas plaquinhas Aqui Funcionam bem Isso aqui é um pau-ferro Pau-ferro A chabuticaba Cambucá Essas árvores A gente não tenta Porque em duas Três semanas Ela já descascou Então como não tinha Nenhuma outra opção De sinalizar Fazer zebra Nada A única solução Foi além da placa Colocar Uma plaquinha Dessa de perversão Aqui os pregos Que a gente usa E a tinta também Tem alguma preocupação Com o ambiente A gente até já usou Uma tinta Que dizem Que é ecológica Mas Dava uma cagada Danada A tinta não era boa A gente começou Utilizando tinta líquida Aplicando com aquele Puxa a base d'água É Mas acho que não funcionou Demorava muito Borrava Hoje em dia A gente usa spray de grafite Que seca rapidinho E não borra Que é o principal Aqui a gente pintando Com o mol Eu tenho Eu trouxe aqui O O que a gente usa É a ausência Que a gente chama É a seta Esse aqui É o laranja Isso vai dar tempo De a gente falar Que a gente usa O circuito No caso do parque da cidade É o circuito A gente está usando A cor laranja Aqui o molde Antes de começar A ser pintado Essa é muito simples Isso aqui A gente começou Usando Chapa de radiografia Que todo mundo Tem em casa Isso aqui é uma chapa Isso aqui é o que a gente usa Para pintar Hoje em dia O processo é muito mais rápido A gente demorava muito A gente dá pincel Borrava Tem um spray aí Não Não trouxe Eu ia mostrar Aí foi o segundo mega mutirão Da trilha No ano de 2015 Lá no trecho 16 Solara para a atriz Foi da mão Aqui o terceiro mega mutirão Lá em Guaradilha A gente já usava ainda tinta Com esponja Agora a gente usa o spray Que é bem mais rápido Aqui foi o segundo mega mutirão Aqui foi o ano passado O quarto mega mutirão da trilha Na trecho 6 Caso amarela para o lado da fome O maior trecho da trilha É O maior trecho da trilha Ah, pessoal Aí também foi Tudo voluntário E suja a mão É Mas sai Tranquilo Aí na lagoa Na lagoa Que tem a parte urbana Que dela desce do Do parque Laje Até chegar no parque da catacumba Ele vai pela lagoa Isso aí é o trecho 14 Três pessoas Meliante Estava lá Pichando Aquele meliante ali Então quando a gente usava A setinha aí embaixo Que o pincel Nossa, dava um trabalho danado Mas a gente fazia Demorava muito É, a gente fazia Hoje em dia a gente fazia muito rápido Com o spray de grafite O mesmo que pintar aquele parnel Lá no Gulliver Olimpico O quadro É É rapidinho que a gente consegue fazer A instalação em placas Colocando O pregão Então A gente prega com o prego O outro O pichador O tradicional O subcondicional Pois é Tem gente Aliás Eu quase fui preso Vou contar a história aqui Tem gente que acha isso Ainda É Olha só Esse dia aqui O Homem-Aranha O Homem-Aranha também ajudou Esse dia eu quase fui preso Esse dia Porque eu tinha autorização Pra pintar lá na lagoa Só foi autorização de boca E não tinha ofício Na verdade nunca tem ofício Aí eu fui lá Campo Aí me deram aval Pode fazer Aí eu fui Levei uma voluntária lá Estamos lá pintando Aí quando chegou ali na lagoa Você sabe como é que é a lagoa Você joga o negócio no chão Aparece um monte de ônibus Um monte de gente apontando dedo O que é muito legal Se fosse em algum outro local Zona Norte Ninguém está nem aí Não pode degradar Mas enfim Estou lá pintando E tinha o pessoal da lagoa presente Me olhando Aí eu cheguei pra A Vanessa que estava comigo Eu falei Você não está cheirando bem Aí os caras estão só olhando A gente está lá pintando Quando eu estou No final da pintura Eu jogo a microesfera Que é um pódio de vidro Que é fazer a tinta Ficar refletiva Pra ela brilhar à noite Quando eu começo a jogar A microesfera Vem um desses guardas Tirando foto Outro filmando Aí o cara Aí vem me abordar Que eu sempre podia fazer isso Que não sei o que Eu falei Não tem autorização Cadê o papel Pô não tem papel Não sei o que Aí ficou aquele negócio Você vai ter que ser conduzido Eu falei Não, calma aí Calma aí Tem uma coisa Que eu aprendi Nesses anos todos Sinalizando trilhas É Se você está Num parque Em apuros Deu merda Liga pro Pedro Né E quase não foi diferente Eu falei Pô, vou esperar Se der merda federal Liga pro Pedro Aí eu falei Eu falei Pô, vou ligar pro Antonelli Que é do Mosaico Liguei pro Antonelli Eu falei Antonelli Os caras querem me prender aqui Dá um jeito Ele não fala Antonelli Os caras querem me prender Pra delegacia Se vira aí Dá o teu jeito Aí conversou lá E tal Aí o cara checou Com o superior Depois ele pediu desculpa E tal Aí falou Não, vocês podem fazer o trabalho Aí beleza Eu falei pra eles Avisa pros seus colegas No rádio Pra senão daqui a pouco Vai vir outro grupo Me parar aqui Vai ficar Esse mesmo Papo Não vai ser muito legal Não, beleza Deu 15 minutos depois Vem outro grupo Os caras virem encrencar Eu falei Não, já tô autorizado Já tô autorizado Pode perguntar aí No rádio Aí beleza Isso foi num final de semana Num domingo Aí eu tenho uma folga Na semana Que é sexta-feira Aí eu fui Na outra semana Dia de semana Só que dessa vez Eu fui mais esperto Eu fui fazer A sinalização ao contrário E quando assim que eu saí Do catacoma Tinha um pessoal Do lavô presente Falei Agora eu vou falar Com os caras primeiro Aí eu cheguei lá Fui conversar com o cara Falei Olha só Eu sou fulano e tal Aqui Eu tava explicando Pro cara Dei um foda pra ele Aí o cara Chegou assim Olha só Um momento Parou, parou Você vai fazer o que? Você vai pintar? Vou Olha só Eu achei um absurdo O que o cara me falou Mas enfim Olha só Por mim Você pode pintar isso aí De rosa De verde Azul marinho Azul bebê Eu não tô nem aí O importante é na minha conta Até o meu dinheiro No final do mês Estando o meu dinheiro lá Tá tranquilo Então por mim Você faz o que você quiser aí O cara me fala assim mesmo Eu falei Caramba Não é pra tanto também Mas enfim Coisas que acontecem Aqui na nossa cidade Aqui a sinalização de circuito Já tá quase acabando Aqui é o parque da cidade A gente fez um teste lá A gente basicamente Só trocou a cor Porque quando a gente sai Do parque da Tijuca No trecho 16 Tem uma bifurcação Aqui é onde começa O circuito parque da cidade Então O ramal principal Tava com a sinalização Da mesma cor que o circuito Só que em campo A gente olhou Pô, isso não tá legal A mesma cor Ah, tu põe a placa Mas a placa é vandalizada A placa cai Enfim Então a gente decidiu Fazer um teste Mudar a cor Então em um sentido Ela vai ser Mesma coisa Base preta Só muda a cor laranja E no sentido inverso Só pôr o amarelo Pôr o laranja Pôr o laranja